Música Queremos com esse projeto e nessa parceria entre os parques, o esporte, o futebol e o turismo, a gente tem como objetivo a melhoria da imagem do nosso país, o aumento do fluxo turístico interno e externo, o aumento da permanência do turista no Brasil, a dinamização da economia local, obviamente isso gera um deslocamento, visitas às outras cidades, a oferta de serviços que estão nessas áreas, seja nas comunidades do entorno, as comunidades residentes das áreas, a geração de empregos e inclusão social, por óbvio, e a aproximação da temática da conservação com a sociedade. Entrando agora já nos critérios de como essa seleção está sendo feita, um dos primeiros critérios é os atributos turísticos e de beleza cênica com potencial de atratividade de abrangência nacional e internacional. Um outro critério importante é o plano de manejo da unidade atualizado. Por que isso? Porque sem o plano de manejo da unidade atualizado, ela não vai poder ter infraestrutura. Então, esses critérios, uns são decorrentes dos outros, eles não são critérios soltos e aleatórios. Um cadastro finalizado do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, esse é um pré-requisito porque é como se fosse um atestado daquela área como área de fato protegida. Os outros três critérios restantes é o acesso, isso é bem importante, o acesso porque isso remete a uma proximidade das cidades-sedes para as áreas serem visitadas, então seria até três horas para o via terrestre fluvial ou duas horas de avião partindo da cidade-sede. Estar nas regiões turísticas dos 65 destinos indutores, que esse é um critério colocado como um dos critérios colocados pelo Ministério do Turismo e está comprovadamente inserido em um produto turístico já comercializado. A gente entende que uma das grandes forças que pode nos ajudar no envolvimento com a sociedade é demonstrar esses benefícios socioeconômicos das unidades de conservação é por meio do voluntariado, valorizando não só aquelas pessoas que querem vestir a camisa, mas também as próprias populações locais que têm interesse em ajudar e participar. Então, acho que o potencial também é esse, de catalisar outros programas e alavancar outros processos para a implementação das nossas áreas.